Ser humilhado deve ser uma das coisas mais ruins que pode acontecer a uma pessoa. Porém, ser humilhado por um dos maiores youtubers do Brasil enquanto você está tentando defender o Xbox falando mal do Playstation, com certeza é ainda pior! Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras. Foi exatamente isso que aconteceu. Estamos falando de mais um daqueles caixistas que defendem o Xbox, tudo do Xbox é maravilhoso e em contrapartida, tudo do Playstation é um lixo, não presta e não sei o que, mesmo, é claro, eles não tendo nem jogado, nem experimentado, muitas vezes nem tendo um Playstation, não tendo a noção nenhuma do que eles estão falando, eles apenas odeiam porque se trata de um produto da Sony Playstation e eles têm um rancor muito grande da Sony Playstation, porque a Sony Playstation bota o Xbox no chinelo e o Xbox Microsoft nunca conseguiu ganhar nada na sua vida por causa que existe uma empresa e um console chamado Sony Playstation. E é desse jeito, é mesmo, e é? Por que é mesmo? Veja só galera, o nosso querido Games Edu. É, um dos maiores, eu acho que talvez o maior, não sei, canal aí de games do Brasil, né? Tem outros maiores aí no mundo, ou talvez até no Brasil, eu não sei, mas ele é um canal muito querido pela galera, tem um alcance enorme, né? E o pessoal realmente gosta dele porque ele tem um jeitão assim, todo engraçado, né? E ele fala mesmo, cara, ele não tem muitas papas na língua. Então já não é a primeira vez que ele humilha, destrói alguns caixistas aqui que vão até lá falar merda, e dessa vez não foi diferente. Então vejam só galera, que eu acho que essa troca de mensagens aqui deve ter ocorrido no Facebook, pelo que eu consigo perceber ali da aparência, né? Do local onde eles estavam conversando. E esse caixistinha chegou ali falando um montão de merda e não sei o quê, e o Games Edu colocou ele em seu devido lugar. Com certeza, aliás, né, abrindo um parênteses aqui, com certeza esse caixistinha deve ter sido um seguidor mil grau aí da vida, pelo tipo dos argumentos dele, pela forma que ele chega ali, sabe? Então o lugar que ele merece estar, vocês sabem qual é, e foi exatamente lá que ele foi colocado galera. Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui então, como foi essa troca de mensagens, como foi essa obliteração causada pelo Games Edu. Bora lá. Então vejam aqui galera, que o Vitor Silva chega e pergunta o seguinte, Edu, você já zerou Returnal? É galera, Returnal, né, esse jogo exclusivo do Playstation 5, da Housemarque, que depois veio aí ser comprada pela Sony, por causa que o jogo é muito bom, teve um sucesso muito grande e tal, e eu não sabia se o Edu tinha jogado, tinha zerado o Returnal, também era uma coisa que eu não saberia responder, e é muito bom que ele veio aqui e respondeu, né, Vitor Silva, sim, puta jogo foda, e é mesmo, né, um jogo foda em todos os sentidos, cara, foda porque ele é muito bom, e foda também porque ele é bem difícil, né, é um jogo quase que Souls aí no nível de dificuldade. Mas aí tava tendo, vocês viram aqui, né, essa troca de mensagens e essa conversa assim informal bem divertida, né, uma coisa ali mesmo de fã pra ídolo e tal, falando de games, de repente chega a ovelhinha Marmitex de condenada aqui, né, pra tentar causar, porque ela não tá feliz que o Edu jogou o Returnal e gostou porventura, né, não, ele não pode gostar, cara, porque é um jogo da empresa Sonya, e a Sonya fabrica o Playstation, e o Playstation detona o Xbox, então você não pode gostar disso, cara, porque não pode, né. Então chegou aqui o William John, William John, galera, e diz o seguinte, Games Edu, jogo lixo da Sony. Você vê que uma raiva desses caras é da Sony, né, tipo assim, toda, sei o que, sei o que lá, da Sony, é Sony, Sony, né, os caras é foda, cara. Jogo lixo da Sony, um flop único, Flight Simulator, credo, Flight Simulator é mil vezes melhor. Eu quero que você se foda. Credo, né, eu aposto que esse monte de lixo aqui nem jogou Flight Simulator, que apostar é quanto, cara, nem jogou. Mas vamos lá, ele também não jogou o Returnal, óbvio, né, mas, enfim. O Will Games Edu responde ele, galera, com a maior classe daquele jeito, né. William John, não, amigo, você nem jogou, só critica por ser da empresa que você não chupa a bola. Galera, se eu fosse o William John, nesse momento, eu desapareceria do Facebook. Eu vou falar pra vocês. E o Games Edu? Total razão. Tá certo, cara. Como eu falei pra vocês, eu nem li ali a resposta dele, mas eu já sabia. Aposto que se trata de mais um caixistinha que fala um montão de coisas sem nem ter jogado. E eu digo mais, cara, eu garanto que não jogou o Returnal, não jogou o Flight Simulator, se abusar, nem tem Xbox Series, não tem, com certeza, um Playstation 5. Ele tá ali hateando e falando suas merdas, simplesmente porque alguém gostou, alguém ousou gostar, né, de algo da Sony, que você não pode fazer isso, cara. E eu garanto que ali, se ele tivesse um restante dessa conversa, se ele já não tivesse sido obliterado, ficava com vergonha e sumido, né, com certeza ele deve ter chamado também o Games Edu de mídia sonista, alguma coisa assim. Porque é sempre assim, né, o desenrolar das conversas, quando se trata desses caixistinhas mil grau na internet que foram, mais uma vez, colocados em seu devido lugar. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam do Games Edu, mais uma vez, destruindo essa corja aí na internet, né, galera? Me digam aí, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o like, deixa o choro. Link do apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal, torne membro, entra no nosso grupo do WhatsApp, me segue lá na Twitch, que tem gameplay direto também. E não se esqueçam, galera, quinta-feira tem o evento da Sony, nós vamos transmitir aqui nesse canal. E imagina só o que vai causar nesse tipo de cara, igual o William John. Falou, até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti